As imagens do circuito de segurança do bar registraram toda a ação. Leonan Alves de Moraes, de 32 anos, está em pé, conversando com uma mulher. Instantes depois, outras mulheres chegam perto dele e começam a tirar satisfação. Na sequência, uma jovem tenta afastar a vítima da conversa, até que uma mulher aparece e, atrás dela, um homem já com a arma na mão, começa a atirar contra Leonan. Foram vários tiros. Mesmo ferido, a vítima ainda tenta sair de perto do atirador e, em seguida, cai no chão. Os disparos foram à queima-roupa. O autor ainda aponta a arma para outras pessoas que estão no bar. Na outra imagem, dá para ver o momento em que o suspeito deixa o bar, sai correndo por uma avenida, entra num carro e vai embora. Na noite do crime, o bar estava lotado. Os tiros causaram pânico e correria. Ao perceber a confusão, os clientes saíram correndo aqui para o lado de fora. O autor dos disparos fugiu. O SAMU foi acionado para socorrer a vítima. Mas, ao chegar no local, Leonan Alves já estava morto. As pessoas ficam observando a movimentação do lado de fora. As imagens já estão com a polícia civil. A polícia já ouviu algumas testemunhas que estavam no estabelecimento na hora do crime. Os investigadores já identificaram e fizeram buscas para prender o suspeito. Na casa dele, foram apreendidas duas armas, munição, balança de precisão, agenda e materiais usados para embalar drogas. O suspeito ainda não foi localizado. Foram realizadas diligências que culminaram, inclusive, com a apreensão de armas de fogo na casa desse indivíduo suspeito. Ele segue foragido, mas o inquérito policial foi instaurado. E a gente espera, nos próximos dias, apresentar uma resposta à sociedade anapolina.